Tem novidades no caso envolvendo a morte do empresário Jorge Luiz Pereira, na região do Campo Comprido, aqui em Curitiba, na região do Ecoville. Uma nova suspeita da Polícia Civil sobre a motivação do crime mobilizou várias delegacias da capital. A partir de agora, o caso será investigado em conjunto, com uma força-tarefa. Vamos conferir os detalhes na reportagem do Ricardo Vilches. A advogada das filhas da vítima procurou a polícia para saber como andam as investigações. O inquérito passou por outras duas delegacias antes de chegar na terceira, a de furtos e roubos. Agora se sabe que o investidor Jorge Pereira foi encontrado amordaçado. Já tinha sido divulgado antes que ele estava amarrado pelos pés e pelas mãos. A causa da morte foi um único disparo, nas costas. Ele estava sozinho na mansão onde morava no Ecoville. Estas imagens de um vizinho mostram a picape usada pela vítima saindo de casa duas vezes, perto das seis da manhã e depois mais tarde, às dez da manhã. O carro foi encontrado doze horas depois, no seminário. Por se tratar de um assassinato, primeiro a delegacia de homicídios iniciou a investigação. Depois, a delegacia de furtos e roubos de veículos. Agora, e em definitivo, o inquérito está na delegacia de furtos e roubos. A advogada tentou saber detalhes da investigação, mas foi informada que o trabalho está no início por aqui. Procuramos então a delegacia de homicídios. A delegada-chefe explicou por que o inquérito saiu daqui e deu pistas da motivação para o crime. Os indícios indicam que a vítima pode ter sido vítima de um crime de extorsão, através das declarações que nós colhemos e da análise ali do local de crime. Então, chegando a essa conclusão, conversando ali com o delegado da furtos e roubos, a gente optou por enviar esse inquérito para lá, já que lá é competente para investigar esses crimes de extorsão. Sem prejuízo da continuidade das investigações também por aqui, que estamos fazendo investigações em conjunto. A casa estava toda revirada lá dentro. Quem entrou estava atrás de dois objetos, o telefone celular de Jorge Pereira e documentos que ele guardava. Nada disso foi encontrado por familiares. Ainda assim, R$ 1.600,00 em dinheiro foram ignorados por quem entrou. A advogada confirmou que a vítima recebeu uma bolada em indenização. R$ 60 milhões de reais, que ainda estão para ser pagos, ou seja, Jorge Pereira não recebeu. Ainda é prematuro a gente afirmar se seria um latrocínio, ou uma extorsão, ou até mesmo uma execução. Mas com certeza a gente espera, dentre em breve, identificar esses autores e saber a causa desse crime tão grave. Quanto às indas e vindas de inquérito, a delegada informou que isso não prejudicou as investigações. Não houve nenhum momento de interrupção dessas investigações. Estamos trabalhando em conjunto para conseguir solucionar o mais rápido possível. É só uma questão de competência mesmo. Como trata-se a princípio de uma extorsão, o inquérito é instaurado por lá. Mas isso não impede que a gente atue em conjunto como a gente vem atuando as duas delegacias. Então, vamos lá.